Olá pessoal, aqui é a Dani McQueen e hoje eu tô aqui no Lifetap outra vez E eu vim buscar outro segredo que tem aqui no novo lugar, gente, de celebridade Eu perdi o lugar, tava bem aqui e eu já não vejo mais Tô perdidinha Gente, olha aí a minha carinha nova que eu comprei do Roblox Vocês gostaram? Deixem sua opinião aí abaixo Se vocês querem ver a Dani com essa cara ou se eu volto a minha cara anterior Eu me sinto um pouco estranha com essa carinha E eu não sei, deixa sua opinião abaixo Então antes de começar, deixa seu like, se inscreve no canal e vamos lá, pessoal Aqui, nesse lugar de celebridade, pessoal, a gente vai entrar Eu não tinha visto isso desde lá e eu pensei que o meu servidor não tinha esse lugar E eu fiquei, uau, não pode ser, mas sim tem Então a gente vai vir por aqui e tem um lugar aqui, deixa eu ver E tem um segredo, eu acho que está aqui de baixo Aqui, uau, isso aqui, gente Tem esse lugar e tem uma harpa e a gente precisa abrir ele pra entrar dentro dessa sala E ver o que que tem dentro Então como que a gente vai fazer? Então a gente vai conseguir uma casa lá na Floresta Negra Na Floresta Negra E pras pessoas que não podem entrar na Floresta Negra, como vai fazer, gente? Vai ser uma boa pergunta Não é na Floresta Negra, desculpa, acabei de lembrar É lá na Floresta, mas não é a Negra É no lugar onde você pode entrar, é na Floresta Então eu vou conseguir essa nova casa Lá na Floresta Não está na Floresta Negra Qualquer pessoa pode vir Eu estava pensando, será na Floresta Negra e não vai poder entrar Então a gente tem que buscar aquela árvore grande Aquela lá, essa árvore E é onde tem uma harpa Que a gente vai usar pra abrir aquela porta E chegando aqui Olha, gente, que lindo Tem esse lugar aqui que tem essa coisa de música Gente, esse é um dos meus lugares favoritos Aqui no Lifetopia Está muito lindo Esse castelo, então, maravilhoso Então vocês vão ver aqui Esto Aqui Aqui está a harpa Eu tinha até esquecido onde que estava a harpa Gente, que legal Se você tocar essas notas Você pode ver aqui no livro Essas são as notas Você abre isso daqui Mas a gente vai lá ver O que tem dentro daquele lugar secreto Lá no lugar das estrelas, ok? Então a gente vai voltar pra cidade E vou buscar uma casa na cidade Deixa eu ver Oh, não Eu quero uma casa Na cidade de Itópia Então eu vou buscar Uma que está perto do lugar Onde que eu tenho que ir Oh, esse daqui está perto Tem uma mais perto Tem uma mais perto Não sei Deixa eu ver Oh, essa está mais perto Definitivamente essa casa está super perto do lugar Quando a gente tem que ir Lá nesse lugar Então a gente vai entrar aqui Outra vez Deixa eu apagar essa coisa de letras de música Gente Aqui Vou entrar aqui A gente vai entrar aqui A gente vai lá naquele mesmo lugar Pra ver o que tem naquele lugar Gente Estou curiosíssima Pra saber o que é Então chegar aqui Gente Eu vou tentar tocar essa música Deixa eu ver Se funciona Ela disse que é Amarelo, vermelho, azul e verde Então Amarelo, vermelho, azul e verde Deu certo? Aqui não deu certo Ok Outra vez É amarelo, vermelho, azul e verde Amarelo, vermelho, azul e verde Bom, abriu Eu tinha feito alguma coisa errada Gente Acho que eu tinha que tocar duas notas ao mesmo tempo Vamos entrar Uuuuh Que lugar é esse? Gente Olha aqui Tem uma coroa Da rainha Será que eu posso usar, gente? Essa é a coroa da Queen Essa é a minha coroa Gente Ok Ele sabia que eu vinha por aqui O que tem a ver isso? Gente Olha essa foto aqui do rei Eu entrei dentro da coisa O rei tem uma faca no olho Ixi Alguém quer pegar o rei Tá com muita raiva, gente Eu acho que tem alguém com muita raiva aqui Olha Tem uma família real E Oh 11 19 do 11 Essa é uma data Então é a próxima semana Sexta-feira Tem uma atualização É 19 do 11 E vai ter um castelo Outro castelo? Ou vai ter atualização no castelo antigo? E tem a princesa O príncipe E a rainha Tem um dos números Ok E aqui tem essas coisas na parede O que será isso? Será que eu posso clicar? Para resolver esse número? Ok Tem números aqui Mas você não pode clicar neles Ok E aqui tem fotos do Live Topia Será que esses são os lugares Que vai ter esconderijo? Alguma coisa? Aqui tem a foto da princesa Uh E tem uns números aqui Que você tem que se mandar um código Você não pode clicar neles Não tem nenhum brilhinho aqui E a gente tem que resolver isso aqui Hum Interessante Então gente Eu vou seguir investigando O que que é Que tá acontecendo aqui E vou trazer pra vocês Num próximo vídeo Tem um livro aqui Ok Foi um livro Eu pensei que era um segredo Então pessoal Se inscreve no canal Deixa um like Aperte o sininho Pra vocês serem notificados Dos meus vídeos Ajuda a Dani A chegar aos 10 mil inscritos Compartindo o meu canal Porque eu trago Muitas coisas interessantes Jogos E decoração E coisas que Muito interessantes Que eu adoro Então deixa aí seu like Se inscreve no canal A gente se vê no próximo vídeo Deixa um comentário abaixo O que vocês pensam Que é esse lugar E o que vocês acham Da minha nova cara Porque eu tô me sentindo Muito estranha Com essa cara Mas é isso aí Bye bye Transcrição e Legendas Pedro Negri